Ai, já tô pegando raiva já dessa merda, cara. Vive bugando, bugando pra caralho, puta que pariu, velho. Fui mal, galera, mas tá foda aqui, velho, tá... O bagulho tá muito louco, ó. O negócio tá insano, mas eu acho que consegui dessa vez. Vamos ver aí, vamos ver aí. Vamos ver. Vamos ver. Certa porra do ataque, filho da puta. Galera, por favor, veja se isso vai ficar muito alto. Não todos os mortos são igual. Viu? Agradeço o feedback que vocês me disse. Tá alto, tá mais alto que minha voz. Eu tô escutando aqui o vídeo, mas tá pra acertar um pouquinho mais alto. Vou baixar um pouquinho aqui. Pra quem quiser saber, essa trilha sonora que eu tô escutando é de Kill la Kill. Uma das melhores trilha sonora que eu já escutei de anime. Depois as de helsing. E... Tem uma outra que eu tô esquecendo. que eu tô escutando aqui em cima. E aí... E aí, Igor Gomes, beleza. Obrigado pelo feed. Eu preciso realmente saber. Então, eu vou liberar aqui, né? Obrigado por assistir. E aí, Igor Gomes, beleza. Hum, que botinha bonitinha. Hum, que botinha bonitinha. Meu amigo, ele foi almoçar. Filho da puta, foi almoçar. Eu me fudendo todinho pra botar ele pra ficar aparecendo na live e ele foi almoçar. É foda esse corno do caralho. E ele falou em comida e fiquei com fome agora. E aí, Igor Gomes, beleza. Tua mãe fez uma lasanha, cara. Por que eu não tô aí? Velho do céu. É, boazinha. Achei. Acerta. Pelo amor de Deus, filho da puta. Ele erra ataque pra caralho, velho. Ah, meu pai do céu. 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 Ah, cadê? Valeu de andar Ah, você não entendeu No caso, eu vou zerar novamente Eu tenho que zerar novamente Porque eu fiz um personagem novo Eu estou aproveitando que dropei vários itens lendários E estou fazendo uma build Que é muito apelona, que é muito boa Para farmar itens A minha também é fuderosa, tá ligado? A minha lighting major from hell Mas essa aqui No caso, vocês vão ver A piada que é essa build Ela é chamada de câncer, tá ligado? E tão fácil que é O pessoal não respeita não essa build não, tá ligado? O pessoal já tem um preconceito com ela Que é uma build muito avacalhada Muito fora Do comum, tá ligado? Vocês vão ver porquê Cadê a porra da entrada, velho? Meu amor de Deus, velho, eu tô perdido Ah, tá de brincadeira, velho Cadê essa entrada, velho? Olha aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa! Tchau, tchau. Eita porra, eu tenho um Art Garmo. Eu tenho um Art Garmo, level 17 e não vê. Não é foda. Tenho também aqui um Willow Blade. Cadê? Ah, eu tenho tirado, nem usei ainda. Eu vou fazer o seguinte. Aqui eu vou descer. É... Pompidori com mini Splash, um ataque critical, armadura, heraldi. E deixo esse Splash de brinde aqui. E eu vou deixar essa porra dessa adaga mais 20. No baú da guilda tem alguma coisa? Tem uma luva. Não vale a pena usar essa porra. Não vale a pena usar essa porra. Tem um amuleto do cara aqui. Milho Fiscal Damage. Tem um bastão aqui. Mas não vale a pena também usar. E... Vamos nessa. Eu acho que legal ser Youtuber, cara. Divertido. É divertido pra carai. Se você souber investir direitinho, pode até ganhar dinheiro. Ah, tem mais algum que eu tenho. Ah. Ah... Não, irmão. Ali, minhas dificuldades. Não, não, não. Não, não. Não, não! Tchau, tchau. O jogo massa era terra. A música acabou, foi? Tchau. 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 Não é o mana. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Hum... Hum... That was fun! Some of them try to fight the weapon, a weapon... In their law... What are you talking about? No, we talked about a negative низ number. Right by the way, how did the weapon be? You know your strength, you know your strength. I have no strength. My strength. An aim of your strength. Do you feel like you are a strength? Go, go, go! Go, go! Ah, na hora que eu peguei o boss Eru e Xenero Ué, o jogo é esse Não, velho, tá de brincadeira, velho Faz isso comigo não, jogo Filho da puta, cara Puta que pariu, tava longe pra caralho, velho Filho da puta, faz um negócio desse, velho Ah, primeiro o mapa tá bem Seja, eu sei, eu sei Seja, eu sei, eu sei E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 I need more pockets. Tchau. 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 Oh, meu Deus. 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 Oh, meu Deus.